Boas tardes, já temos a direção da ANAP, estão-nos a ouvir? Pronto, então, nós vamos começar esta audição. Há aqui algum problema que temos que arranjar. Agora, estão-nos a ouvir bem? Mas não tenho resposta, estão-nos a ouvir bem? Estamos a ouvir bem? Então, muito boa tarde, queria cumprimentar a viração da ANAP. Sim, acho que agora estamos em condições de nos fazer ouvir. Portanto, queria cumprimentá-los e lembrar-lhes, agradecer-lhes, naturalmente, mais uma vez a presença e relembrar a grelha, a nossa grelha, para esta audição. Vamos, naturalmente, atribuir à ANAP 10 minutos iniciais, que distribuirão como o entenderem. Depois, cada grupo parlamentar fará uma pergunta de 5 minutos. E depois a entidade convidada, naturalmente, pode responder com o somatório dos tempos que forem utilizados. Fazemos ainda uma segunda ronda de 2 minutos por cada deputado e que depois também terá uma resposta conjunta da ANAP. Eu acho que está entendido, não sei se há alguma dúvida sobre esta grelha de tempos. Não havendo, eu passaria... Desculpe, posso só fazer uma pergunta, Sr. Presidente, se me permite? Claro. Muito boa tarde. A resposta da ANAP é de sequência à apresentação dos grupos parlamentares ou é no final, em relação a todas as questões dos grupos parlamentares? É no final da primeira ronda e depois no final da segunda ronda. Não é tipo do género de 5 minutos e individual, é a resposta conjunta. Muito obrigado. Penso que já não há dúvida sobre a forma como irá decorrer esta audição. Convidava o Sr. Presidente da ANAP a usar da palavra e iniciar a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde para todos. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, o Dr. Fernando Ruas, Sras. e Srs. Deputados. Espero que todas e todos se encontrem bem, de saúde, que é aquilo que nós desejamos para toda a gente, a ver se saímos deste mal-estar. Antes de vos transmitir aquilo que são as nossas propostas, permita-me, Sr. Presidente, que possa aqui afirmar o que foi, o que está a ser e o que será a resposta e apoio importantíssimo dado pelas freguesias, nesta crise sanitária que nos assolva desde março de 2020 e para a qual a nossa resposta não poderia ser outra que não esta, de inquestionável ajuda às nossas populações, principalmente às mais estabelecidas e, numa primeira fase, a todas as entidades de âmbito social. Os autarcas freguesias têm estado na linha da frente, neste exigente combate em defesa da saúde pública. As freguesias foram reconhecidamente o elo de ligação com o Estado, principalmente nas zonas mais justificadas do nosso território, onde nem a internet funciona. A majoria, sempre afirmada da proximidade, foi mais uma vez importantíssima e irá continuar a ser. O poder local democrático é um instrumento fundamental para a maioria das condições de vida das nossas populações e a alavanca necessária para a coesão social e desenvolvimento. As autarquias locais, municípios e freguesias, assumem um papel de proximidade e de intervenção junto dos nossos cidadãos, sendo ainda porta-voz das suas preocupações, dos seus desejos e o único elo de ligação das freguesias do interior mais justificadas com o Estado. Depois desta pequena introdução, cabe-nos aqui e agora defender o que pensamos e estar de acordo com as linhas gerais de atuação emanadas nos últimos congressos da ANAP na defesa dos interesses das freguesias. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, este processo iniciou-se com o primeiro documento de trabalho apresentado pelo Governo em 2018. Depois de várias reuniões com o Governo, reuniões do Conselho Diretivo da ANAP e também do seu Conselho Geral, da audição de todas as freguesias, culminando com o debate intenso do último congresso realizado em janeiro de 2020, a ANAP entregou ao Governo em junho do referido ano do seu contributo final para a elaboração da proposta do Governo. Foi com o evidente desagrado que verificámos o atraso do envio da proposta de lei pelo Governo, à Assembleia da República. E também o andamento pouco sério na discussão desta proposta na especialidade, no seio da Casa da Democracia, que nos leva a pensar que estará em causa a possibilidade de haver alterações a tempo do ato eleitoral ao lado e do incompreensível atraso no preenchimento deste vazio legal, lacuna essa com prejuízo evidente para as comunidades que anseiam pela criação da nova lei. Importa-se alinhar que nenhum dos nossos contributos à proposta de trabalho do Governo se encontra palasmado nesta proposta de lei. O que, para nós, constitui surpresa total. Já nas várias bilhões habidas, esses mesmos contributos foram obtuídos pelo Governo. Ao verificarmos que tal não aconteceu, é evidente a profunda desiludão da ANAP. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, entendemos que ninguém melhor que a ANAP estará em condições de avaliar o que uma reforma desta repressa representará para a qualidade de vida das nossas populações. E que esta pandemia, tanto bem evidenciada, e que os Senhores Deputados conhecem e compreendem. Estamos certos disso. Assim, queremos voltar a evidenciar alguns aspectos que consideramos fundamentais, imprescindíveis para as freguesias e, consequentemente, para a ANAP. Ou seja, é urgente que seja criada uma lei quadra que permita a criação, modificação e extinção de freguesias, suprimindo o já referido vazio legal existente deste 2013, respeitando a linha R do artigo 164 da Constituição da República Portuguesa, uma vez revogada a lei nº 8, 93, 5 de março. A referida lei quadra nada tem a ver com o procedimento que pretendemos para as correções resultantes da reforma administrativa de 2013, que, comprovadamente, foram mal resolvidas. A existência de um regime transitório que permita corrigir as situações mais graves resultantes da reforma de 2013, ainda a tempo das eleições autárquicas de 2021, compromisso assumido nos dois últimos congressos da ANAP pelo governo. O reconhecimento das diferenças territoriais plasmadas na identificação e ordenamento dos territórios de baixa e alta densidade, de acordo com o IDS, e adaptação da lei a estas características, entendendo que os critérios de diferenciação devem ser os da densidade populacional. O critério proposto pela ANAP para as diferenças de baixa densidade foi de cumprimento de um terço dos critérios e não de dois terços, como prevê a proposta do lei. O critério indecido pela proposta do lei da obrigatoriedade de cumprir a maioria qualificada tanto das Assembleias Precidas como das Assembleias Municipais nada tem a ver com a proposta da ANAP que liberou a maioria absoluta dos membros em efetividade de funções. Não existe nenhum procedimento que obriga a respeitar a maioria politificada neste momento, nem na Assembleia de Assembleias Municipais. O procedimento adotado para a Comissão Instaladora revela uma violação da própria Constituição da República do Verde, onde é limitada a ação dos órgãos eleitos, por uma comissão que não representa a vontade da população. Esta comissão não poderá ter competência de gestão territorial, unicamente assegurará a preparação no ato eleitoral, lei como ser responsável pela implementação essencial à posterior realização. Importa também referir que é muito importante que seja cumprido o prazo estabelecido até 30 de março de 2021 para aprovação desta proposta de lei. Quanto aos conjetos de lei nº 151, 1º, 620, 2º e 630, 2º, queremos afirmar que em tudo o que estiver de acordo com o acima exposto aos contributos enviados pelo governo e às liberações do governo dos congressos da ANAP terão a nossa compromessa. Diz-se. Obrigado, Presidente. Eu não sei se querem continuar ainda nos votar de 10 minutos. Não sei se... Não, não sei se é verdade. Não, não sei se é verdade. Como estão todos? Não, preençam de lá. Não, não. Então, pela intervenção, passamos de imediato aos grupos parlamentares e dava a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Ao deputado António Gameiro. Cinco minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas e todos. Cumprimentar o Presidente e os seus diretores da Direção Nacional da Associação Nacional de Freguesias. Dizer que é um gosto tê-los aqui, ouvi-los numa audição tão específica quanto esta, no sentido em que nós temos necessidade de aclarar algumas situações, uma vez que a ANAFRA no seu devido tempo ainda nos entregou um parecer escrito fundamentado sobre a maioria das grandes questões que o Sr. Presidente acabou de apresentar aqui. E eu ia concentrar-me em questões mais concretas que nos ajudarão depois no trabalho da especialidade. e a minha primeira questão é esta. Considera a Direção da ANAFRA ou não importante a definição de um regime jurídico que possibilite em abstrato a modificação, extinção ou criação de novas freguesias, tal como acontece com outros regimes jurídicos. Portanto, saber se há ou não a necessidade de comatar esta lacuna e se é ou não importante que ela aconteça. Há muito tempo que a ANAFRA reivindica esta possibilidade normativa e a sua necessidade e até como forma sublime de manifestar a importância que as freguesias têm tido no território português e na aproximação da decisão aos cidadãos e, portanto, bastaria isso aliado àquilo que tem sido o papel das freguesias no combate a esta pandemia para que, verdadeiramente, o reforço do papel que as freguesias têm tido na gestão da coisa pública importasse numa melhor organização do Estado de base mais local e próxima aos cidadãos e, de facto, a não existência desta Lei Quadro que conforma toda a existência constitucional da freguesia enquanto autarquia local precisa de ser preenchida. O Grupo Parlamentar do PS tem acompanhado de muito perto as principais reivindicações da ANAFRA e encontrará por certo forma de dar corpo normativo a todas aquelas que forem coerentes com o posicionamento do Grupo Parlamentar do PS ao longo dos tempos e, sobretudo, importaria saber em termos de detalhe quais são as questões e as soluções normativas que podem ser introduzidas neste regime geral de forma específica no seguinte sentido em que nos parece que o legislador deve ter um quadro de criação, extinção e modificação de freguesias a todo o tempo estável na ordem constitucional portuguesa e deve aproveitar este ensejo de legislar de forma a ter um regime especial para que as freguesias que manifestaram ao tempo de 2013 a não intenção de integração em que as assembleias municipais manifestaram que essas freguesias não deviam ser agregadas a outras e que mesmo assim a lei as agregou e que hoje à luz desta lei quadro mantém o cumprimento de todos os critérios poderem vir a poder de uma forma mais célebre tornar-se uma realidade enquanto autarquia local saber se a direcção da ANAF encontra ou não mérito neste corpo de raciocínio que dá no fundo a aslo a uma reivindicação antiga de tantas e tantas freguesias ao longo destes últimos quase nove anos pergunto também à ANAF se concorda ou não com a existência da comissão instaladora porquanto nós grupo parlamentar do PS temos a maior das dúvidas da sua existência e ponderamos e gostaríamos de questionar à ANAF se valeria ou não a pena pensar numa situação de eleições intercalares sempre que se vier a verificar que uma Assembleia de Freguesia associada pela votação favorável da sua Assembleia Municipal por uma maioria relativa vir a ter de forma plausível o apoio da Assembleia da República no sentido de voltar a ser freguesia esta questão é uma questão muito importante porque tem a ver também com aquilo que acabei de anunciar quanto a um regime transitório que resolva alguns dos problemas que vêm do passado por fim a ANAF concluído este processo legislativo está de acordo que haja ou não eleições intercalares e pergunto igualmente qual é a posição da ANAF hoje quando a vontade expressa pela população na deliberação da Assembleia de Freguesia for contraditória com a Assembleia Municipal se o Parlamento deve ou não dar cobertura a uma votação muito mais próxima da população específica que está em causa que é da Assembleia de Freguesia e se a votação ou a existência de um parecer não vinculativo por parte da Assembleia Municipal é ou não a forma de obviar a que situações destas possam vir a acontecer porque por exemplo no caso em que a reflexão pretendida das Freguesias não for integral ao sistema de organização não vamos fazer uma alteração à lei quadra a cada tempo portanto precisamos na especialidade tratar esta matéria e portanto gostaria de deixar já sei quanto aos critérios quanto às maiorias e quanto a outras matérias o parecer formal da ANAF resolve e dar-nos uma resposta cabal quanto a estas quatro questões gostaria de ouvir o Sr. Presidente e a direcção da ANAF Sr. Presidente peço desculpa pela demora Muito obrigado colega dava agora o grupo parlamentar a palavra ao grupo parlamentar do PSD 5 minutos também com alguma segurança Muito obrigado Sr. Presidente Srs. Deputados caros colegas presentes de junta e representantes da ANAF a intervenção que acabamos de ouvir por parte do Partido Socialista deixa-nos bastante preocupados diz que quer fazer mas coloca um conjunto de obstáculos e se não vejamos passaram-se quase seis anos desde que o Partido Socialista prometeu apresentar um diploma para reverter a reforma administrativa de 2013 e na verdade é que essa promessa do Partido Socialista apenas pretendeu iludir os portugueses e as freguesias num momento sensível de campanha eleitoral uma vez que a sua intenção nunca foi resolver este problema aliás em nosso entendimento que foi sempre o seu contrário em junho de 2005 António Costa na qualidade de Ministro da Administração Interna advogou o fim do tabu da fusão das freguesias de forma a racionalizar recursos defendendo a extinção de freguesias com menos de mil eleitores em novembro de 2006 o Partido Socialista aprovou em Congresso uma moção sectorial nesse sentido e o Secretário de Estado da Tutela Eduardo Cabrita garantia que a reforma avançaria porque as fusões iriam melhorar a qualidade do serviço público e essa proposta foi inscrita no programa eleitoral do Partido Socialista às legislativas de 2009 no programa de governo e no programa de estabilidade e crescimento no início de 2011 ainda no malfadado governo de José Sócrates o então Secretário de Estado das Autarquias Locais José Junqueiro anunciou o firme propósito do governo em avançar com a reforma territorial autárquica assente na extinção de todas as freguesias com menos de mil e quinhentos eleitores e é Pedro Silva Preira ex-ministro da Presidência que confessa numa entrevista ao Jornal de Notícias que a ideia inicial inscrita no memorando assinado com a Troika era pura e simplesmente acabar com dois terços das freguesias do país A retórica do Partido Socialista e até dos partidos da geringonça que o acompanham nesta e noutras temáticas esbarra com a realidade e não é por se repetir muitas e muitas vezes uma mentira que esta se transforma em verdade uma mentira continua sempre a ser uma mentira Nestes seis anos de governo António Costa protelou até ao limite a submissão deste diploma uma vez que segundo a ministra da tutela o diploma estará pronto pelo menos desde fevereiro de 2020 tendo estado na gaveta até quase um ano depois intencional e premeditado julgando com o calendário burocrático do processo legislativo na Assembleia da República objetivamente para que a legislação não produzisse efeitos nas autárquicas de 2021 a posição do PSD nesta matéria é clara como consta da legislação que deu origem à reforma administrativa de 2013 o processo deve ser revisitado e deve ser possível realizar ajustamentos nas freguesias onde a agregação não resultou não obstante se registarem alguns indicadores positivos ainda que muito tênus é manifesto que os objetivos que assentava a reforma de 2013 designadamente a promoção da coesão territorial o aprofundamento da capacidade da intervenção das juntas de freguesia a melhoria do desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade e a promoção de ganhos de escala de eficiência e de massa crítica nas autarquias locais infelizmente não se concretizaram em muitas das freguesias agregadas também naturalmente por culpa de um processo de descentralização falhado promovido por este governo este diploma agora em discussão tendo muitas falhas senhor deputado não esteja nervoso não esteja nervoso senhor deputado este diploma agora em discussão tendo muitas falhas não deixa de ser uma base de trabalho para o aperfeiçoamento de uma lei que se quer que traduza o espírito das populações e permita corrigir o que está mal e manter o que está bem na exposição de motivos do diploma fala-se na consensualização com a ANAFRE mas afinal ouvimos hoje que a ANAFRE até dá um parecer muito negativo a este diploma e portanto neste enquadramento gostaria de vos dirigir algumas questões sobre a matéria em apreço primeira questão tem a ver com a opinião que tenho em face à ausência de um regime transitório relativo à agregação das freguesias decorrente da aplicação da lei de 2013 uma vez com esta proposta do governo não é possível corrigir de forma simples a agregação das freguesias realizadas em 2013 podendo até levar a uma perversidade da lei que na tentativa de corrigir as agregações imponha o abrigo a novas freguesias diferente das que foram agregadas originalmente uma segunda pergunta tem a ver com o entendimento da ANAFRE face à proposta do governo de deixar de falar em territórios de baixa densidade para falar em territórios do interior não será esta uma premissa errada tendo em conta que também existem territórios de baixa densidade no litoral uma terceira questão que tem a ver com a ausência de mecanismos destinados aos cidadãos e leitores para poderem requerer a criação ou desagregação de freguesias não faria sentido prever a possibilidade dos cidadãos poderem requerer a apreciação de uma deliberação desta natureza em iguais circunstâncias às da convocação das reuniões extraordinárias uma quarta pergunta tem a ver com o artigo 11 número 3 que determina que a proposta para criar ou desagregar uma nova freguesia deverá ser aprovada por uma maioria qualificada qual é o entendimento que fazem desta proposta uma vez que originalmente o diploma apontava para uma deliberação por maioria absoluta e se não acham que isto deverá ser clarificado por último relativamente à limitação de mandatos qual é que é a posição da ANAF relativamente a um presidente de junta que esteja numa freguesia agregada em atingir o limite de mandatos se deverá ou não poder ser eleito para uma nova freguesia quando da desagregação muito obrigado muito obrigado muito obrigado dou a palavra agora ao colega José Maria Cardoso do bloco de esquerda muito obrigado senhor presidente cumprimento todos os presentes e todos que nos acompanham via web e naturalmente faço um cumprimento especial neste caso concreto ao senhor presidente e vice-presidente da ANAF começo exatamente por algo que já foi dito nomeadamente pelo senhor presidente que é preciso valorizar o papel das freguesias e concretamente neste período de tempo da pandemia aquilo que tem sido este papel do tal apoio de proximidade e é muito importante a necessidade de criar no fundo esta entidade tão próxima e perceber o seu valor enquanto identidade local e enquanto essa mesma proximidade à população algo que foi retirado em 2013 que eu mais à frente irei retomar nestas observações quero perguntar ou melhor dizendo saber mais mais especificamente depois de tantos contributos negociação que se arrastou no tempo e só falando até em questões muito concretas não falando em expectativas e promessas que foram criadas por os elementos do governo tanto do governo anterior quanto deste mas singindo-me a dados o grupo técnico para definição de critérios onde assenta a proposta do governo entregou o trabalho em 2016 o primeiro documento entregue à ANAF em 2018 debates negociações documentos aprovados em congresso nomeadamente no último congresso da ANAF em janeiro de 2020 realizado em Portimão tudo isto tudo isto e a proposta que foi entregue pela ANAF em início de junho tudo isto resultou numa proposta de lei que deu entrada a 28 de dezembro com a premissa e num canso de dizer isto que já não havia tempo de fazer a reforma ou a alteração a tempo das próximas eleições autárquicas o que eu pergunto aos seus representantes da ANAF é qual é a vossa interpretação o porquê desta longa demora neste processo e qual é a vossa perspectiva como é que se justifica este facto até porque fizeram parte dessas negociações hipoteticamente até porque depois de tanta negociação que até servia desculpa à senhora ministra a dizer que o processo estava em negociação com a ANAF agora dizem e é a vossa consideração com certeza que todos os aspectos todas as sugestões de maior relevância que apresentaram não constam não fazem parte do documento final eu queria perguntar quais as sugestões que não estão plasmadas neste documento de uma forma mais evidente e gostaria de uma identificação exatamente dessas mesmas situações mais específica é verdade que esta lei vem suprir um vazio legal e isso é inegável ou seja há algo que já devia ter sido feito há muito tempo é preciso uma lei quadro para a criação modificação ou alteração de freguesias aliás até é algo que é estranho como ela existe para os municípios e não existe para as freguesias mas isto é uma evidência e esta proposta do governo muito sinceramente é uma base de trabalho importante para fazer isso não está isso em causa agora o que está em causa é que simultaneamente e até o móvel da contenda é corrigir os erros grosseiros que foram praticados pela reforma de 2013 a chamada reforma relvas e sobre isto é que nós temos muita dificuldade em perceber algumas posições enquanto lei quadro temos muitas críticas à população à área ao meio físico que era uma das indicações do grupo técnico que não foi atendido dá a impressão que o território que é todo igual que é plano que é uniforme não é verdade há freguesias com características muito distintas densidades populacionais diferentes quando se fala em baixa densidade populacional ele não é só no interior não são os territórios do interior são territórios muitas vezes até próximo das áreas demográficas mais densas como são o caso das áreas metropolitanas portanto esta necessidade de ver o país com uma forma diferente com uma visão diferente muito mais alargada nas realidades outra questão é evidente que vamos apresentar propostas e por isso apresentámos um projeto de lei alternativo a suprimir um conjunto de questões que aqui estão que nos parecem de todo não necessárias a extensão de saúde e outros requisitos queria perguntar aos senhores representantes da ANAF se não acham que há um abuso jurídico quando se diz que qualquer uma das situações que possa ser apresentada como alteração da composição da freguesia terá que passar por a Assembleia Municipal como órgão como uma forma deliberativa sendo que as freguesias são uma autarquia local considerada na Constituição porque é que tem que ser um outro órgão da autarquia local a dar uma determinação diria vinculativa sobre a sua posição em relação à Comissão Esteladora também estamos de acordo que ela deve ser constituída quando muito no final depois da aprovada a lei em relação a isso mas sobre as agregações e é o que nos faz aqui ter muitas considerações contrárias o artigo 22 é um logro foi feito aparentemente para responder a estas situações e depois na realidade nada faz de novo remete para tudo exatamente da mesma forma como noutra situação qualquer e por isso pergunto qual é a posição da Anafra sobre a criação de um regime transitório como já disse está concordante mas em que moldes é que o defende de que forma é que o defende porque nós por exemplo achamos que é importante terem atenção a população a representatividade é fundamental e é importante os órgãos representativos mas muito importante também será a vontade da população como é que nós fazemos isso a auscultação através de meios por referendo por outros meios quaisquer como é que se pode disputar o processo muitas das vezes portanto qual é a posição das populações para a Anafra por fim só dizer e peço desculpa senhor presidente não querendo exagerar que estas audições estão-nos a mostrar algo muito importante são posições por vezes quase que não digo contrárias mas pouco assertivas em termos de posição unânime que vão surgindo audição após audição eu já ouvi várias posições do PSD muito sinceramente por diferentes deputados já ouvi até alguns a defender as virtudes do regime em vigor e do regime jurídico em vigor da lei relbas vou ouvindo outros a ter uma necessidade de uma mudança o mais rápido possível parece-me haver alguma desconcertação sobre as posições que quase que é posição clara posição clara enquanto não houver o contrário enquanto não turbar quanto ao Partido Socialista vão saindo novidades vão saindo novidades sim senhora ainda agora saiu uma esta questão das eleições intercalares é uma novidade que trazida pelo Partido Socialista parece que está a mexer com certeza quanto à proposta inicial apresentada pelo governo portanto é uma observação política que convém de todo registrar e avançar sobre ela sobre algumas destas situações muito obrigado senhor presidente dava a palavra agora à colega Paula Santos eu peço desculpa desculpa colegas deixemos isso para outras núpcias dava a palavra agora à colega Paula Santos muito obrigado senhor presidente queria cumprimentar a direcção da ANAF o senhor presidente Jorge Veloso os senhores vice-presidentes Armando Vieira e Jorge Amador agradecer os contributos e de facto os elementos que a ANAF já remeteu à Assembleia quer do seu parecer escrito quer agora nesta audição as questões que aqui colocou nós consideramos que são de grande importância e que devem ser considerados em todo este processo eu gostaria de dizer dizer o seguinte acerca de todas estas questões da reposição das freguesias onde seja essa a vontade das populações porque foi desta forma que o PCP apresentou e propôs a sua iniciativa com uma solução concreta não com o objetivo como muitas das vezes se procura colocar para simplificar e não corresponder à verdade nem ao rigor nós não pretendemos reverter todas as freguesias pretendemos sim que as freguesias repor as freguesias onde as populações se opuseram à sua extinção e aos respectivos órgãos autárquicos e que continuam a defender esta população esta reposição respeitamos como é óbvio em todas aquelas freguesias em que a população está de acordo com a atual situação obviamente que nós respeitamos essa posição e não defendemos que sejam repostas nestas circunstâncias este processo há um ditado popular que eu creio que caracteriza bem que o que nasce de torto tarde ou nunca sem direita infelizmente relativamente a esta matéria temos assistido exatamente a isto sucessivas promessas não cumpridas propostas que não dão resposta àquilo que são as reivindicações das populações e estou-me a referir naturalmente por parte do governo por parte do PSD e do CDS conhecemos bem aquilo que foi as suas opções relativamente a esta matéria que foi muito claro são responsáveis pela extinção de freguesias são responsáveis da forma como o processo decorreu porque mesmo quando os órgãos a Assembleia de Freguesia a Assembleia Municipal tomavam uma opinião de ser contra a extinção da freguesia fizeram tabua rasa de todas essas posições e extinguiram a seu belo prazer não tendo em conta os impactos no território não tendo em conta aquilo que era a opinião das populações e dos seus eleitos é isto que caracteriza o posicionamento por parte do PSD e do CDS e agora estamos perante um processo em que houve uma entrega tardia por parte do governo da proposta da Assembleia da República Depois da discussão na generalidade da proposta o PS e o PSD procuraram que o trabalho da especialidade fosse protelado procurando com isso impedir que as freguesias pudessem ser repostas a tempo das eleições autárquicas eu estou agora a intervir peço o respeito tal como respeitei a intervenção por parte do PSD não é a verdade estou a referir a verdade basta olhar para as atas desta missão eu pretendia continuar temos tempo de nos ouvir todos e continua o colega é a verdade eu sei que custa mas é a verdade depois perante o fato do PCP como nós pretendemos e nos comprometemos que foi um compromisso também que assumimos e dado que não houvesse a disponibilidade por parte em particular do PS e do PSD na comissão para que o processo pudesse decorrer de outra forma tanto que registramos no final no mês de março ainda faltam audições há todo o resto do processo de especialidade ainda por fazer deixando bem claro que estes partidos tal como o CDS o PAN o Chega a Iniciativa Liberal com a rejeição da proposta do PCP tomaram uma posição muito clara não querem a reposição das freguesias e não querem a reposição das freguesias a tempo das eleições autárquicas esta é a questão muito clara não esta é foi aquilo estou a referir eu peço desculpa nós vamos ter que deixar acabar a colega estou a referir factos e cada um assume aquilo que são o seu posicionamento lamento que o PSD tenha sido esse o seu posicionamento senhor presidente gostaria de continuar dizendo o seguinte a proposta de lei que o governo aqui coloca com o conjunto procurando que a reposição das freguesias obedeça ao conjunto de critérios que estabelece na prática é uma proposta que impede a reposição da esmagadora maioria das freguesias incluindo daquelas em que as assembleias de freguesias e as assembleias municipais se opuseram contra a extinção se opuseram à extinção das freguesias e que mesmo assim foram extintas não permite essa reposição e coloca naturalmente aqui um conjunto de critérios que de facto são um obstáculo para esse para esse objetivo há aqui uma questão que é muito evidente e que é muito clara que é uma coisa é discutirmos uma proposta de lei que defina critérios para criar novas freguesias freguesias que nunca existiram e essa é uma discussão é uma matéria que deve ser naturalmente tida em conta apreciada avaliada ao PCP nunca se opôs a isto coisa diferente é querer utilizar esses critérios para repor as freguesias e é isso que nós consideramos e sempre defendemos que devia ter existido um regime transitório para terminar gostaria de colocar à asceção nacional de freguesias o seguinte separar-se a separar a ANAF considera ou não que as freguesias deveriam ser repostas com as próximas eleições autárquicas e se a ANAF considera que de facto se não há aqui duas matérias a tratar de uma forma distinta que uma é criação de uma legislação com critérios para criar novas freguesias e eu sublinho isto novas freguesias que nunca tenham existido até ao momento e outra coisa é criar de facto um regime transitório com um procedimento claro que permita que naquelas freguesias em que as populações os órgãos autárquicos defendem que devem ser repostas que haja de facto essa possibilidade de ser repostas no quadro das próximas eleições autárquicas infelizmente o PS e o PSD impediram que isso já não fosse possível mas estas parecem que são as questões centrais e que estamos de facto perante problemas que importam que foram criados com a instituição de freguesias que não existiam que só criaram mais desigualdades nos territórios que só criaram afastamento perda de identidade perda de proximidade e que de facto que urgem ser resolvidos já vamos tarde urgem efetivamente ser resolvidos e esse é o compromisso que sempre assumimos e foi nesse sentido que interviemos e que iremos continuar a intervir Muito obrigado colega tenho agora via Skype o colega Viana em nome do PAN Muito obrigada senhor presidente Cumprimento desde já o senhor presidente da ANAF Jorge Veloso senhores vice-presidentes e em nome do grupo parlamentar do PAN agradeço não só aquilo que tem sido a documentação que a ANAF tem feito chegar ou parecer inclusivamente sobre esta matéria mas agradeço que possa estar nesta comissão para debatermos este processo legislativo que no nosso entendimento é evidentemente muito importante claro que peca aqui por ser tardio mas gostaria de dizer que ao contrário do que a senhora deputada do PCP referiu referiu o PAN não se opõe a que se faça este processo aliás entendemos que deve ser feito em especialidade que já deveria ter sido feito entendemos foi que da forma como o PCP o estava a propor não poderíamos acompanhar mas o mundo não é preto e branco pelo menos para nós não é e portanto não podemos acompanhar aquele projeto de lei mas estamos disponíveis para fazer este debate em especialidade e chegar a uma lei que seja no fundo uma clara melhoria da proposta que veio do governo e prova disso mesmo é que temos marcado presença assídua nestas audições procurando não só acompanhar e tomar boa nota daquelas que são as soluções que nos chegam como é o caso das da ANAF mas também procurar esclarecer nestas audições algumas questões e precisamente porque já várias questões foram colocadas previamente eu procurarei da nossa parte não repetir questões porque tenho a certeza que os representantes da ANAF irão fazer um esforço para responder a todas elas a todas as questões que já foram colocadas eu gostaria então só de reiterar que a posição do PAN em relação àquilo que foi a extinção de freguesias foi de facto e subscrevemos a expressão que tem sido utilizada foi uma expressão a régua e esquadro que não só trouxe até injustiça justiças claras mas trouxe também algo trouxe até inconstitucionalidade por omissão no nosso entendimento e entendemos que este processo deve ser muito mais do que uma simples reversão da reforma de 2013 estamos a falar da criação de um regime jurídico de criação modificação e extinção de freguesias e que no nosso entendimento deve respeitar a vontade das populações mas também evidentemente deve guiar-se por critérios fundamentados e é também sobre esses critérios que temos estado a discutir neste processo de especialidade e espero honestamente que possamos chegar a bom porto em relação neste processo portanto nós gostaríamos de aproveitar a presença dos representantes da ANAF para lhes colocar três questões ou pedir no fundo três esclarecimentos sobre aquela que é a vossa posição a primeira questão que é de natureza até mais simples parece-me prende-se com aquilo que seja o que é o critério da prestação de serviços à população que exige que a nova freguesia tenha um trabalhador com o vínculo de emprego público a seu cargo e na interpretação que fazemos e sabendo nós que há freguesias fora dos grandes centros que vivem também de muito trabalho voluntário de muito sentido de missão cívica se considera e muitas vezes até só tem um trabalhador que é cedido pelo município da nossa parte demos a entrada de uma proposta que visava clarificar a questão deste trabalhador poder exercer as suas funções quer a tempo inteiro quer a tempo parcial com o objetivo de que este aspecto não pudesse não vir a ser um impedimento para um travão para criar alguma freguesia e portanto gostaríamos de ouvir a vossa posição sobre este aspecto a segunda questão que gostaríamos de vos colocar prende-se com uma proposta ou uma análise que recebemos da plataforma nacional recuperar freguesias onde consideravam positivo que a lei previsse um regime excepcional para os territórios do interior mas que também não deveria esquecer um regime excepcional para as freguesias rurais que como sabemos representam quase dois terços do nosso território e do nosso país gostaríamos de obter a posição da ANAF sobre isso mesmo depois um terceiro aspecto que o Pano tem se referido a ele porque entendemos que na revisão da reversão feita em 2013 isto não ficou claro e prende-se com a questão da limitação dos mandatos dos presidentes junta das futuras novas freguesias o que vos perguntamos é se concordam que haja aqui uma clarificação na perspectiva da lei de limitação dos mandatos e muito obrigada pela vossa atenção Muito obrigado Viana estamos em condições de devolver a palavra ao Conselho Diretivo da ANAF neste momento podemos dizer que têm até 25 minutos que distribuirão naturalmente como entender para responder às perguntas que foram colocadas têm a palavra Muito obrigado Sr. Presidente Eu vou iniciar as nossas respostas depois passarei também a palavra aqui aos dois vice-presidentes Armando Vieira e Jorge Amador e queria então começar falando para as perguntas e as propostas que foram apresentadas pelo deputado à maneira do Partido Civilista Muito obrigado Sr. Presidente pelas questões e propostas que apresentou e aquela que consideramos muito importante e foi logo a primeira que apresentou tem a ver com a criação cultural do regime jurídico como falas nós falamos da criação como a lei quadra que permita eliminar o vazio legal que existe desde 2013 existe lei para os municípios e não existe lei quadra para as vetas e é muito importante que nós possamos estar neste patamar de igualdade de modo que possamos de alguma maneira também poder responder de uma forma infectiva as situações que são colocadas sobre o regime transitório que falamos e que propomos ele é estritamente necessário de modo a que possa corrigir situações que sabemos mal efetuadas em 2013 e que precisam de ser rapidamente corrigidas esse regime transitório possibilitará essa questão eu aproveito para nesta fase falta dizer já a senhora deputada do PAN que o regime excepcional não será para as freguesias rurais nem para uma freguesia urbana o regime excepcional aplicado se há segundo o nosso entendimento tanto para todas as freguesias e para aquelas que efetivamente tiverem sido algo numa reforma mal executada em 2013 aquelas que tiveram a reforma que resultou e existem felizmente existem essa devem continuar como estão por agir transitório de excepção aplicar-se não só a rurais mas a todas as freguesias que assim entenderem que não resultou o processo de agregação sobre a comissão instaladora nós não entendemos há aqui algo que nos dificulta compreender o porquê o porquê dos autarques eleitos e também não só do tipo da Assembleia não poderem ser a eles a conduzir a comissão a comissão instaladora a proposta baseia-se em pessoas de fora do município da Assembleia Municipal ou outros para durante um tempo que nem estava em limitado poderem estar a eles à frente da Comissão instaladora até a realização de eleições não nos parece ser viável essa proposta nós consideramos que o parecer da Assembleia de Freguesia tem que ter ter o mesmo vínculo que tem o poder ou que tem o parecer da Assembleia Municipal terá de ser igual não faz sentido que uma Assembleia de Freguesia dê-me um parecer favorável à criação ou à designação de Freguesias naquela entidade e depois da Assembleia Municipal haver um parecer desfavorável e ser vinculativo da Assembleia Municipal e da Assembleia Freguesia não é vinculativo não nós temos que ter aqui igualdade não poderá ser a Assembleia Municipal ou decidir o que tem que efetuar na Freguesia portanto dá-me a ideia que o nosso parecer teria de ser considerado também vinculativo assim como é para a Assembleia Municipal para os seus deputados do PSD penso que é Presidente de Junta no Porto eu não tenho parentes humilhante eu não tenho a dizer o nome peço Cuba fez uma resenha daquilo que se passou até desde 2005 até 2006 e continuou o processo o processo também compreendo o processo tem de ser revisitado hoje o transitório penso que já já respondi hum o entendimento sobre os territórios de baixa densidade está mais do que evidenciado no nosso parecer e tem de ser feito e tem de ser feito como como horizonte e tendo como entendimento a densidade constitucional e não o outro qualquer não o outro qualquer seja do interior seja mais como estava ali próximo e não o outro o nosso parecer está também nesta última nesta última informação que demos agora há pouco tempo entendemos que não faz sentido exigir uma maioria qualificada que já nem na Assembleia Municipal nem na Assembleia Estrexia essa exigência de votação existe sobre qualquer procedimento apresenta aqui mais uma questão também com a comunicação de mandatos sou deputado é assim em 2013 eu fui candidato e em junho de 2013 eu não sabia se poderia ser ou não candidato porque havia completamente vazio não havia nada nada decidido e depois lá se regiu uma maneira de presidente de junho que estava a acabar o mandato os mandatos puderam ser novamente candidatos com uma nova entidade foi criada o nosso entendimento neste momento é que a lei deve prever que se o presidente de junho estiver no seu terceiro e último mandato não deve poder ser candidato a uma nova entidade isto foi abordado ligeiramente nos conselhos diretivos mas é isso que com certeza ou com toda a certeza poderei afirmá-lo aqui não faz sentido que com a criação de uma nova entidade alguém que está no final de mandato o terceiro possa ser novamente candidato senhor deputado José Luís do Bloco de Esquerda agradeço também as suas questões e aborde aí uma questão que tem a ver com o grupo técnico o grupo técnico fez o seu trabalho um trabalho executado em 2016 com a ANP com a ANAF do governo claro que esta proposta de lei está até alguma base nesse relatório final a longa demora a longa demora desde o dia 5 de junho quando entregámos o nosso contributo da proposta de trabalho do governo até o dia 28 de dezembro pelo menos a ANAF não tem explicação nenhuma para este motivo tentámos que fosse antecipado não foi conseguido não conseguimos dar nenhuma resposta para isso sobre também os contributos que enviámos para o governo não serem posicionados nesta proposta de lei muito sinceramente também nos surpreendeu aliás como acabei de afirmar isso é o que claro é possível era precisa para ontem é o que era precisa para ontem porque estamos tomadas de o que é o tal vazio legal que não faz sentido existir neste momento o recinto transitório como já falei também possível ainda corrigir unicamente as situações de agregações mal efetuadas o artigo 22 também temos esse entendimento que fizemos chegar também nos nossos contributos que o artigo 22 não reflete nada positivo vamos lá porque remete depois para o artigo 10 ou 14 e que não não nos consegue resolver absolutamente nada que só o regime transitório poderá poderá eventualmente resolver e sobre esse regime transitório quando falo da vontade das populações nós também concordamos com a vontade das populações e dos direitos locais e não há já não estamos a ver a questão do referendo porque atrasarão muito mais no tempo aquilo que muitas freguesias pertemem e muitos cidadãos pretendem mas é muito fácil a um grupo de cidadãos chegar a ser boia de freguesia é muito fácil depois de passar daí vamos ver mas é muito fácil chegar lá e conseguir apresentar o seu caso como sabe são públicas como sabe são públicas e poderão sempre ser apresentadas casos ou propostas que possam contribuir de algum modo para resolver questões que estão a surgir o senhor deputado de avaliação uma vez mais muito obrigado pelas palavras com certeza que está sempre muito atento e ouvir aquilo que eu há pouco informei e concordaste onde a vontade das populações seja desagregada ou a corrigir a algumas situações que nós estamos também de acordo com isso é verdade também que também foi aqui apresentado pelo senhor deputado Gamera a questão das freguesias estiveram contra em 2013 as freguesias que ouviram as assembleias municipais estarem contra essas essas avaliações porque houve muitas neste país as assembleias brasileiras que estaram contra porque as assembleias municipais se manifestaram contra que depois não virem a contar para nada o processo desenvolveu sem olhar a essas pronúncias ou a essas vamos lá a essas que correram em deliberações que decorreram nas assembleias municipais e que não contaram não tiveram tal poder vinculativo que deveriam ter tanto essas como aquelas que neste momento se sentem mal o processo não correu bem independentemente de que não está em conta há casos desses também de freguesias que por uma questão de vamos lá de mesuração que o fundo de financiamento para eles deviam aceitar a agregação e depois mais tarde se arrepender há casos desses no país que também poderão apresentar propostas para para desabrigação se se estas respostas deviam ser dadas até até o arco eleitoral 2021 pois o nosso entendimento é assim a questão é que aliás como também transmitimos no parecer e como também há pouco a nossa grande preocupação é neste caso o tempo que há até setembro ou outubro de 2021 penso que de uma maneira já respondi a todos só penso eu não espalhei também a senhora deputada doiana há não só falta aqui uma situação que a senhora deputada nós não concordámos não concordámos com aquilo que eu proponho é do pité e vamos lá da prestação de serviço à proposta entendemos que tem que haver dignidade com as três idas e essa dignidade passa pelo menos que tenham uma sete junto a pre-exito e há muitas deste país que ainda não têm ou pelo menos um trabalhador por conta dessa junta ou minha pre-exito tem que haver um tempo para que haja dignidade e haja também dignidade não só da população da pre-exito mas também para o eleito local não tem que ser eleito local vai haver cova no cemitério e há casos desses e há de alguma maneira de defender que o fundo de financiamento de frequsias que tem crescido nos últimos tempos e que sem vontade de dar tem crescido nos últimos tempos mas que ainda se calhar não possivel interar a todas as frequsias ter um funcionário a tempo inteiro ao cargo dessa mesma autentia seguido pelo município eu não tenho conhecimento é possível que haja não tenho conhecimento mas não é o passo fundamental o passo fundamental é ter capacidade qualidade dignidade para que a frequsia possa funcionar como um emprego e esse emprego pelo menos um trabalhador e o junta de frequsia uma certa junta aberta para atendimento à população tem de ser ajustada basicamente é isso os excepcionais já falei não podemos fazer dias só para baixo é para todos os frequsias a limitação do mandato não está nesta proposta do leito não está nesta proposta do leito com certeza já vou pronunciar e não faz sentido qualquer que ao fim do que seja mandato e o pessoal porque a entidade mudou que haja possibilidade de voltar a ser entidade entendemos que não entendemos que não também fico por aqui vou passar a palavra ao meu colega muito obrigado então boa tarde senhor presidente Fernando Ruas caras e colegas senhoras e senhores deputados eu começo pelo fim das intervenções das senhoras deputadas a privacia às senhoras dizer que das vezes que fomos recebidos pelos grupos parlamentares registro de uma maneira geral a atenção como fomos recebidos e neste particular quero aqui referir a reunião obrigada a senhora deputada do banco da Indiana que não recebeu com muita atenção e que connosco propõe questões mas quero dizer que estou em desacordo consigo quando se eu entendi bem o que disse pretende que as freguesias de algum modo sejam apêndices do município do ponto de vista do funcionamento nos seus lados isso não respeita aquilo que está determinado pela Constituição da República Portuguesa da sua autonomia profissional e da determinação e da orientação do público político-administrativa dos partidos órgãos e leites não posso concordar consigo que isso é um fator que eu entendi bem o que disse de desvalorização das freguesias da sociedade portuguesa e isso não podemos comentar por outro lado deixo-me dizer também aqui o Sr. Presidente tem o dever de potenciar aqui uma visão institucional da ANAF que nós nos nossos órgãos fazemos aprovar e ele também se submeta nessa decisão mas deixo-me dizer que não pode exigir da ANAF comente aqui uma declaração de uma plataforma que é unilunda do Conselho que tem o maior número de três dias no país e que obviamente e legitimamente defendendo uma parte muito mínima do distrito do país venha potenciar a ideia para o território que nós não podemos subscrever todo porque temos uma visão diferente e diferenciadora dessa matéria dizer-lhe também quando falo aqui dos territórios de baixa densidade de alta densidade não há um classificador nacional no âmbito do INE para essa matéria alta e baixa densidade o que há é o índice de desenvolvimento social que nós defendemos há vários anos que defendemos e é por esse indicador que deve ser determinada o que são preguisias de alta e baixa densidade e que esperamos que a Assembleia da República também faça depois dizer também ao Sr. Deputado Paulo Santos que com simpatia sempre nos recebeu e sempre reconhecemos nela como lutadora pelo interesse das preguisias portuguesas hoje eu que conheço já há muitos anos dizer que fez aqui uma ginástica muito inteligente de defesa daquilo que nós na gíria desenvolvemos entendemos como geribonça procura desenvolver nas suas posições aquilo que são as posições do PS e do PSD só falta dizer que o facto de não haver esta lei 4 é verdade que no início e aqui para o grande ser dizendo é verdade que o governo de Passos Coelho devia ter produzido esta lei 4 e não produziu mas a partir daí que não produziu a tirar as culpas para o PSD e para aqui em comunhão com o PS para o grande diminuir o PSD numa culpa que é extensiva do Partido Socialista e do governo não ter apresentado esta lei leva-me a sorrência e consiga aqui para si reconhecendo o trabalho que tem feito na defesa das três exigências ao ser deputado do Bloco de Scerna dizer o que eu vi com atenção também das vezes que temos falado consigo sempre recebeu com interesse e com e com 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 muita atenção daquilo que nós podemos dizer a questão que eu reviso aqui da na praxa que há o uso jurídico das assembleias municipais eu sempre tentado aqui eu que sou um segundo suspeito e um perigoso homem da direita não vou dizer da esquerda do Portugal sou da direita e parece que isso é o ANAP que desvaloriza as pessoas enfim vocês ainda mudaram os estudos espero que não mudaram mas dizer que sou tentado a concordar com o SIC é muito desagradável para nós autarquia frequentemente melhores gestores com o devido respeito para o grande gestor que foi o Sr. Presidente da Assembleia da Comissão de Poder Local ao Dr. Fernando Ruas enquanto Presidente da Câmara de Viseu com o devido respeito sublimo é muito desagradável para nós estarmos aqui subordinados aos parceiros de membros da Assembleia eu gostei de 30 anos numa Assembleia Municipal ouvir pessoas que nada sabem do Poder Local ao nível das preguesias a piorar e a decidir sobre os sentimentos das comunidades locais ao nível da preguesia se calhar também tem alguma razão naquilo que diz e deste ponto de vista que concordo com o SIC também dizer aqui ao meu companheiro Sr. Presidente da Assembleia ao meu companheiro do PSD que este processo da participação do processo da aplicação de preguesias do meu carro o vá nos ir muito longe porque isto não começou com mil e viagens até que eu tenho de mil e viagens começou com cinco viagens mas isso fica para outras para outras dúpcias como pode dizer se pode quiser podemos falar sobre isso volta-o aqui a recorrer que não há alta nem baixa velocidade há o índice de desenvolvimento social para determinar o que estão com as preguesias de baixa velocidade as condições instaladoras fazem todo o sentido mas com limitações como a ANAP diz no seu parecer e acho que devemos fazer todo o possível para que assim seja quanto ao tempo legislativo a ANAP enfim fez o seu trabalho atenuadamente como aqui o Sr. Presidente a ANAP disse bem o nosso processo de conversações com o governo começou em dezembro de 2018 veja estamos em março de 2021 o processo já concluído não podemos ser culpados desta situação e ao Sr. Deputado António da Ameida já nos convivemos há 20 anos dizer que de facto faz todo o sentido a Lei 4 esta Lei 4 é fundamental para corrigir as anomalias que há e que resultaram do processo de agrivação em que há situações comprovavelmente não resolvidas e obviamente também pode aqui haver vontade do que existe de se associar no âmbito desta atualmente disse-se obrigado Sr. Presidente da Comissão Dr. Fernando Duas Srs. Deputados Srs. Deputadas queria em primeiro lugar chamar a atenção com um aspecto que considero marcante este processo relativamente à oposição das 3 dias é do conhecimento dessa comissão tal como do governo e ainda por cima o governo assumiu compromissos de janeiro de 2018 estamos a falar na sessão de abertura do congresso da nave e na sessão de encerramento do mesmo congresso na bonita cidade de Viseu portanto não é uma questão nova assim como não é uma questão nova a necessidade de resolver os problemas que estão para resolver relativamente à oposição de freguesias aliás o próprio parlamento nestes 3 anos votou por várias vezes várias iniciativas com o objetivo de resolver mas a Associação Nacional de Freguesias os membros da oposição permanente que estão aqui levaram ao parlamento as conclusões do nosso congresso onde esta era uma questão que considerávamos estruturante para o mandato depois relativamente ao parecer da África enviamos ao governo e que o governo não deu a vida atenção em termos de leitura mas acima de tudo de inclusão daquilo que é e que são as nossas propostas essenciais nós temos e temos uma posição muito clara muito inquírica é concordamos nós dissemos que sim mas depois havia um conjunto de questões eu estou aqui a olhar uma série delas estou a ver por exemplo a questão da maria qualificada as instituições onde é que existe uma decisão numa assembleia de regesia a propósito de uma decisão qualquer que obre a uma maria qualificada e já agora que também já vi mesmo uma câmara municipal onde é que está essa mesma decisão num órgão de uma câmara municipal ou de uma assembleia municipal porque é lá de uma portanto neste caso esta questão da maria qualificada é uma questão inventada para colocar problemas ao processo depois queria chamar a atenção que a ANAPO recebeu o primeiro contributo do governo em dezembro de 2018 na Vila de Serra Delta e aguardámos aguardámos nove meses para a entrega dessa proposta mas depois a ANAPO fez um trabalho dado como o presidente referiu na sua intervenção ouviu todas as freguesias ouviu todos os dirigentes do Conselho Diretivo do Conselho Geral do Conselho Fiscal e fez chegar mais uma vez as suas propostas ao programa eu depois de ouvir a intervenção do Sr. Deputado do PSD eu quero dizer que fiquei com a ideia que é muito fácil os Srs. Deputados agarraram as propostas do Conselho Diretivo da ANAPO depois de ouvir a Acesse emissão de SIC naturalmente que é preciso todo o respeito de Acesse emissão de SIC mas na semana que vem fechar este dossiê e fazer aprovar uma proposta em concreto, porque parece que há aqui um consenso alargado. Fiquei bastante agradável. E também queria dizer aos Srs. Deputados que quando um Dirigente da Norte assume uma posição, é uma posição do órgão provincial. O meu colega-Presidente tem defendido o que tem defendido publicamente e através das suas afirmações públicas e aquilo que ele está a defender não é a sua opinião pessoal, é a sua opinião da nossa Associação Nacional de Frensos. Queria dizer, às Srs. Deputados... Desculpa de me interromper, Sr. Vice-Presidente. Vou acabar já. Acabamos já. Vai ter a possibilidade de o fazer na segunda ronda, no final. É uma questão de distribuir o tempo, digamos, de outra forma. O que é que é 30 segundos? Não é 30 segundos ou acaba já? Então, faça favor de concluir. 30 segundos. Sr. Deputado do Banco, o que nós precisamos não é estar preocupado com a limitação aos mandatos do Presidente Junta. Nós precisamos estar preocupados é que a questão do meio termos do Presidente Junta nunca mais é aprovado. É a sigla. É a questão de procurar. Por favor, Srs. Deputados. Muito obrigado. Nós passamos agora à segunda ronda. Como ouviram de início, são dois minutos por cada grupo parlamentar. E que eu peço aos colegas que tentem respeitar. E no final daremos, digamos, o tempo igual ao somatório, o tempo gasto por os grupos parlamentares. Sendo assim, dou a palavra à Deputada Maria Dulce de Rosinha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar esticar aqui os meus 10 minutos mesmo. Saúde à ANAFRA e o trabalho desenvolvido à volta da proposta de lei do Governo e reconhecer que efetivamente foi muito o trabalho que fizeram. Lemos com muita atenção o vosso parecer, mas antes gostaria de fazer aqui algumas precisões. Hoje, o PSD, pela voz do Sr. Deputado Humberto Machado, trouxe aqui a sua versão da história. Que o processo deve ser revisitado, já o dissemos em dezembro de 2012, e mantemos de acordo com esse propósito. E por isso mesmo, o Partido Socialista irá apresentar várias propostas de alteração, para além da criação de um regime transitório que permita que, num primeiro momento e mais rapidamente, se corrijam as situações em que as populações foram claramente afetadas. Nem todos os casos de agregação resultaram mal, como o PCP disse em determinado momento em que pretendia reverter todas as agregações. E por isso, o tempo ajuda a assumir e a resolver várias discrepâncias. Os partidos também evoluem na apreciação que fazem dos problemas, e ainda bem que assim é. Para tudo isto, é preciso tempo, até para evitar os erros de que hoje nos queixamos. O PCP confunde-se quando refere, e gosta de o fazer, que o PS votou contra a reposição das freguesias, não é verdade. O que o PS votou contra foi ao calendário apresentado pelo PCP. Já fizemos várias audições e gostaria de aqui referir a posição da ANAM, que penso bem muito ao encontro da posição da ANAF, quando diz que a posição das Assembleias Municipais não pode sobrepor-se à das freguesias, e que esta posição merece o total acordo do Partido Socialista. O que gostaria de perguntar à ANAF tem a ver com os critérios exigíveis, os quais tiveram, da vossa parte, uma apreciação crítica. Como, por exemplo, a existência de uma extensão de centro de saúde, quando tal nem sequer depende das freguesias. E isso também constará nas nossas propostas de alteração. E por fim, equacionam a hipótese das freguesias poderem mudar de concelho? Era uma das coisas que gostaríamos também de saber. Muito obrigada e volto de novo a cumprimentá-los. Obrigado, colega Maria da Luz. Vamos dar a palavra agora ao colega Alberto Machado. Boa tarde mais uma vez. Dar aqui nota que, relativamente à intervenção do seu deputado do Bloco de Esquerda, em que refere que as posições do PSD são diferentes, eu penso que não ouviu bem o que eu disse. A nossa perspetiva está clara. E nós, relativamente à agregação, há situações que correram bem. E, portanto, nós não somos pela reversão de tudo. Somos pela reversão daquilo que correu menos bem ou que correu mal. E, efetivamente, nessa perspectiva, julgo que, desde o Presidente do Partido até aos nossos Presidentes de Junta, estamos de acordo. Relativamente àquilo que disse a Sra. A deputada Paula Santos, ela, com certeza, não ouviu de toda a minha intervenção. Nós estivemos perante um contrato financeiro internacional e este memorando da Troika tinha esta obrigatoriedade. E, portanto, nós limitamos-nos a ter que ir ao encontro daquilo que eram as exigências nacionais. O que está aqui claro para nós é que, tendo o processo chegado tarde, é preciso ouvir todas as entidades. E entraram quatro diplomas. E aquilo que, para o PSD, não é correto, e achamos, inclusivamente, que foi uma jogada política por parte do PCP, uma deslealdade institucional para com os demais grupos parlamentares, foi, efetivamente, dos quatro diplomas que entraram, terem havido um acordo para baixar sem votação, para depois ouvir as diferentes entidades e procurar-nos aqui um entendimento, vocês terem colocado o vosso projeto à votação, sem mais para quê. Relativamente ao Partido Socialista, a versão da história é relativa, é público, portanto, tudo aquilo que eu disse é público, basta ir ao Google e consultar a versão da história, nomeadamente até, no que diz respeito aos programas, aos programas do Partido Socialista, onde isto está bem explicitado. A ANAFRA, nós defendemos totalmente a independência política-administrativa das freguesias, é assim que é e é assim que tem que continuar a ser. E, portanto, temos que trabalhar muito nesta questão do eventual parecer vinculativo da Assembleia Municipal. Este vazio legal que existe na Lei de Bases, também é para isso que estamos a trabalhar, para acabar com este vazio legal, para suprir esta necessidade e para que, livremente, as freguesias possam dirigir o seu rumo daqui para a frente. Nós subscrevemos as posições, genericamente, as posições da ANAFRA e, naturalmente, também iremos apresentar algumas propostas, no sentido de que a lei final que venha a sair aqui da Assembleia da República possa ir de encontro àquilo que são as legítimas expectativas das freguesias e das populações. Obrigado. Muito obrigado. Uma palavra agora ao colega José Maria Cardoso. Obrigado, Sr. Presidente. Sem querer fazer daqui nenhuma altercação político-partidária, mas dizer ao Sr. Deputado do PSD que ouvi bem o que disse e registei. Assim como tenho registado outras afirmações de outros deputados, que me parece por vezes ser contraditórios. Ou seja, não tem que haver um unanimismo, mas tem que haver, pelo menos, uma coerência e uma consistência da argumentação. E é nesse sentido que eu fiz a crítica ao PSD. Sobre o que está em discussão. A Lei Quadro, obviamente, todos percebemos a sua necessidade e todos estamos aqui para contribuir para que ela seja feita. Aliás, é nesse sentido que o Bloco de Esquerda apresentou um projeto de lei, exatamente para contribuir para a criação de uma Lei Quadro. Enquanto a isso, registro, inclusive, algumas novidades trazidas e volto a referir pelo Partido Socialista sobre algumas situações que torna-se muito mais, se calhar, possível chegarmos a algum acordo. Portanto, e esse é o registro. Agora, o problema está, realmente, na questão das freguesias agregadas. E aqui é que não há uma conformidade, porque, na verdade, não se fala de freguesias novas. As freguesias existem. Foram, entretanto, criadas uniões e agregaram-se. Mas elas existem. Não estamos a falar da criação de novas freguesias. E, como tal, terá que ter um regime transitório, terá que ter um regime da exceção, que é importante ter em atenção. Quanto ao facto de dizer quais são as freguesias que queremos agregar, é evidente. É evidente que é nesse sentido que nós insistimos. Que tanto pode ser disputado o processo através dos órgãos representativos, quanto são as Assembleias de Freguesia e as Juntas de Freguesia, quanto pela população. Porque, inclusive, podemos ter o caso da Assembleia de Freguesia não estar de acordo e a população estar concordante com a desagregação. E tem que haver um modo, uma forma de auscultar a população. Nós pusemos no nosso projeto os tais 25% para disputar o processo, mas, mesmo para percebermos, se estarmos a dizer que é quando existe a vontade da população, como é que se afere essa vontade da população. E insistimos nisto e, por isso, insistiremos em métodos e meios referendários a essa população. Por fim, só dizer que, em relação ao que eu quis dizer sobre a questão da maioria qualificada, é inqualificável, mas, quando eu digo que o poder vinculativo atribuído às Assembleias Municipais não é uma questão de desagradável, nem é uma questão de estarmos aqui, podemos termos dois vinculativos. Não. A Assembleia Municipal não pode ser vinculativa sob um órgão em igualdade de circunstância. E, portanto, nesse sentido, a decisão da Assembleia de Freguesia é maioritária, não querendo dizer que a Assembleia Municipal não possa ser ouvida e ter um parecer e ter uma opinião, mas não vinculativa. É nesse sentido que fiz essa observação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Tenho uma palavra agora à colega Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nestes dois minutos, dizer o seguinte. O Sr. Vice-Presidente Armando Vieira fez uma referência que não corresponde. O que o PCP defende é a reposição das freguesias, de acordo com a opinião e a posição das populações e dos órgãos autárquicos, e foi essa a defesa que o PCP aqui fez. E não defende dois, defende em todo este processo. Estivemos contra, já apresentámos propostas nesse sentido, em 2016 foi rejeitada, apresentámos agora, foi rejeitada. E aquilo que nós dizemos é que foram factos. O PSD e o CDS foram os responsáveis pela instituição das freguesias e o PS, o PSD e o CDS impediram que elas pudessem ser repostas e agora mais recentemente, conjuntamente com os votos dos outros partidos. Também não é verdade que o PCP tenha alterado a sua alteração. Nós, desde o primeiro momento da nossa proposta, que defendemos que devem ser revertidas as freguesias, onde a população assim o defendesse. E sempre respeitamos que onde as populações estejam de acordo com a atual situação, se mantenham. Sempre foi assim desde o início, não houve aqui nenhuma alteração de posicionamento e isso fica bem claro. É outro facto. O PCP, relativamente a este processo, defendeu que ele pudesse decorrer de facto de uma fórmula mais profícua e célere, sem nunca ultrapassar nenhum dos passos. E sempre considerámos as audições, considerámos o prazo para entrega de propostas dos partidos, não foi esse o entendimento do PS e do PSD. E também não é verdade que o PS tenha votado contra somente o calendário. Não, rejeitou de facto a proposta do PCP de criação de um procedimento específico para que as freguesias fossem repostas. Respeitando todas as etapas também, o pronunciamento dos órgãos autárquicos, o espaço para a Assembleia da República produzir a legislação para a reposição das freguesias e depois um período, naturalmente, para a Comissão Instaladora preparar o processo. Portanto, este também é o facto. Aquilo que fica aqui, cada um, cada partido assume as suas responsabilidades e o seu posicionamento do PCP é esta. É muito clara, sempre desde o primeiro momento, sempre o dissemos e continuamos a defender. Muito obrigado, colega. Devolvo a palavra à ANAF para a intervenção final e lembro que é de oito minutos, até oito minutos. Faça favor. Sr. Presidente, eu queria dar a palavra ao Sr. Presidente Jorge Salvador para completar a sua intervenção anterior. Seja a vontade. Faça favor. Sr. Presidente, eu peço desculpa por prolongar na intervenção anterior, mas queria falar sobre esta questão do parecer, a questão do parecer vinculativo. Sr. Presidente, estimados deputados, em nosso entender, e acho que faz toda sentido, o parecer vinculativo deve ser o da frente. Porque nós não estamos para o município como um filho que está com pai, não é a mesma coisa. Não, nós estamos para o município como um irmão que está com outro irmão, porque nós somos outro patamar no governo local. A Constituição da República e a Constituição é muito clara e os senhores têm que fazer cumprir a Constituição. A Constituição diz que as autarquias em Portugal são a freguesia, o município e a região. E não temos sido isto. Porque se temos isto, estamos a contaminar a Constituição da República e a Constituição. E os autarquias de freguesia são mulheres e homens que pensam pela sua própria cabeça, que sabem também decidir, e obviamente são pessoas ponderadas. E o que estamos aqui a falar não é de repor 3091 freguesias, porque o corpo não é freguesia. É, o que estamos aqui a falar é de repor as freguesias que assim o entendem. É só isto. Obrigado. Eu queria falar, usar a palavra do Irmão Vieira, que depois finalizaria eu, se tiver o momento. Faça o favor. Podem se botar os oito minutos como entenderem. Faça o favor. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu quero dizer que por agora as palavras do meu colega, o Sr. Jandador, não conspeita ao valor que deve ser atribuído aos assembleias de freguesia, e dizendo-lhes que desse ponto de vista, conhecendo nós como conhecemos as assembleias principais e os eleitos diretamente para as assembleias principais, onde já agora deixo-me dizer que sempre defendi que as freguesias não iriam estar presentes, que iriam ter um órgão de construção dos municípios, mas isso é uma outra matéria, obviamente que os eleitos diretamente para as assembleias principais, frequentemente desconhecem totalmente a vida das freguesias. Logo, as assembleias de freguesia têm muito mais racionalidade e mais identidade com a realidade local, pelo que estas devem ser uma primazia nas decisões que forem tomadas, com respectiva racionalidade também que têm. Muito obrigado. Sr. Presidente, então, se puderem... Por favor, faça o favor. Olá, durante mais de dois, três minutos, não vou demorar muito mais tempo, dizer só que... que a ANA congratula-se muito com esta audição, e que fica desde já com uma ideia de que algo irá mudar na apreciação desta proposta do E. Agradecer também, que ainda não falei, sobre a deputada Maria Louroszinha, que eu cumprimento e agradeço as palavras, e também as propostas que aqui, com graças, estamos, e que com certeza não me deixará de apresentar, tendo em conta a alteração com a inclusão do giro transitório, e também com a alteração em alguns critérios, como seja esta questão do centro de saúde, que não dá com nada nesta proposta do EI. Pediria também, que já falei nisto, também na informação inicial, mas que não seja de todo esquecido, nem pode-se observar, um terço dos critérios para as freguesias de baixa densidade. Porquê? Porque se forem exigidos dois terços, nenhuma freguesia, ou quase nenhuma freguesia de baixa densidade, poderá reverter a sua posição neste momento. Sobre a questão que também colocou, freguesia de poder mudar o conselho, com uma nova, com uma nova, com a lei quadra, é assim, não temos a opinião formada, isto não nos foi bem apresentado, mas eu, pessoalmente, poderei dizer que poderá haver situações nas zonas primitivas entre conselhos em que seja pertinente essa mudança de conselho. Claro que isso terá sempre que obter a um acordo entre os municípios respectivos, o que para nós não quer dizer que venhamos estar de conta, não, pelo contrário, a propulsão é assim, ou não, porque é que essa propulsão é assim, ou não, porque entender os municípios, como diz o que dizem, acho que é pacífico de observar. Basicamente, terei só que, uma vez mais, agradecer esta audição. Penso que a ANAF demonstrou aqui que aquilo que pretende é uma cada vez mais reforçada a qualidade da vida dos seus cidadãos, um melhor equilíbrio na gestão autárquica das suas três dias e que, me parece, com uma nova, com uma lei do ADRA, com este possível regime transitório que poderá, de algum modo, concluir esta nossa pretensão e este nosso empreendimento. Sr. Presidente, da nossa parte, agradecer, uma vez mais, muito obrigado pelo convite para o avistar e estamos disponíveis para aquilo que é cliente. Muito obrigado. e contava das senhoras e as senhoras e as senhoras e as senhoras. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Presidente Jorge Voloso, também aos Vice-Presidentes Armando Vieira e ao Presidente Jorge Amador a vossa presença, reconhecer publicamente o excelente e o importante trabalho que têm feito em prol das populações, dizer-vos que é sempre um gosto lidar com quem mais diretamente trabalha com as populações, conheço bem o trabalho que desenvolve e dizer-vos que foi um gosto esperar por uma nova oportunidade para o rever. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado. Eu propunho aos colegas o intervalinho de 5 minutos.